Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra Ê Tio Malaca, é favelão quem fala né? Barulhando as favelas de ponta a ponta E aí DJ Joel Mix, caralho Ê Tio Malaca Deixa ela subir, deixa ela descer Essa mina é preparada, ela botar pra fuder Hoje eu quero ver, hoje eu quero ver 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 Puta super potades, puta super potades, puta super potades Puta super potades Esse é o que maloca, a menina ela quer Barulhando as favelas de ponta a ponta É DJ Joel Mix, caralho É favelão quem fala né? Hoje, 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 hoje Vou comer tapereca Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Agora eu quero ver Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Puta super verdade Puta super verdade Puta super verdade Esse é o que maloca Menina e no creme Maranã, só agora de ponta bola E aí